Música Boa noite. Ele poderia ter nascido na Bessarabia, atual Moldávia, mas nasceu brasileiro bem aqui no Recife. Cedo, descobriu sua vocação para o teatro e quando chegou ao cinema, já era um dos mais respeitados atores pernambucanos. Germano Raiuti, com quem tenho o prazer de conversar hoje aqui no Opinião Pernambuco. Germano, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada por ter aceito o convite do Opinião, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço e me sinto muito honrado de estar participando, principalmente aqui, numa histórica televisão como essa universitária, que é uma coisa que dá condições para a gente pensar como pernambucano. Ai, que bom. Olha só, Bessarabia, se você tivesse nascido lá, na terra dos seus pais, você era quase vizinho de Clarice Lispector, né? Sim. Uma espécie de vizinho, porque ela nasceu na Ucrânia. E eu nasci na Rua Velha, ela morava na Marcel Pinheiro, quer dizer, essa... E ela veio passar a infância aqui, né? Eu não tive a oportunidade, porque ela seria muito bem mais velha do que eu, né? Mas essa simbiose é muito interessante, né? Eu acho que é uma coisa que marca às vezes as pessoas, principalmente aquela Praça Marcel Pinheiro, que era o gueto, era a própria formação da cultura judaica no bairro da Boa Vista, onde eu tive o privilégio de nascer e adoro até hoje. Acho um dos lugares mais encantadores do Recife, apesar de estar completamente degradada. Aliás, todo o entorno ali, Rua Velha, Beco do Veras, Rua da Alegria, Rua da Glória. Mas eu espero que algum dia alguém retome isso, porque é um bairro lindo. Foi ali que eu fiz minha infância. Por que seus pais decidiram migrar e por que escolheram o Recife? Você sabe? Claro. A minha mãe tinha cinco irmãos que moravam na Europa e, pelas dificuldades que se tinha naquela época, principalmente trabalho, muito antissemitismo já naquela época e o medo de ficar. E tinha aquela imagem de fazer a América. A América era a América do Norte, a América do Sul, a Argentina, Brasil, era tudo uma coisa só. O navio ia para Buenos Aires, parava em Recife, eles desciam, nem sabiam se era Buenos Aires, não conheciam a língua e tal. Mas os irmãos da minha mãe vieram para cá, em 1922, 1923. E meus pais, seguindo essa possibilidade de vir fazer a América e tentar uma vida nova, vieram em 1929 para cá. Tinha uma irmã, 11 anos mais velha do que eu, e eu nasci já um pouco velhinha ela e vieram para cá, para Recife. E, como sempre, eu me lembro que minha mãe dizia que quando vinha uma banana pela primeira vez, achava a coisa mais estranha, não é? Uma pessoa de cor preta, é uma coisa absolutamente inusitada para ela. Mas ele foi vender para a estação. Era mascate na rua e, sem saber português, toda semana ele ia lá receber. Porque esses judeus que vieram inovaram no crediário. Eles iam nas casas das pessoas, vendiam e iam receber por semana, que era uma forma mais fácil da pessoa pagar e, ao mesmo tempo, mais cômoda, porque, naquela época, não tinha Casa Bahia, não tinha crediário. Enfim, era uma forma que eles faziam de trabalhar. E eu não sei, até hoje eu fico imaginando como é que eles, sem saber português, eles, sem saber a língua que meus pais falavam, havia, assim, essa interação, assim, interagindo de uma forma que, até hoje, eu me pergunto, porque depois, meu pai morreu muito, eu era, ele morreu com 52 anos, eu tinha 13 anos. E eu me lembro que eu fui fazer, tinha que trabalhar, morreu numa quinta, eu me lembro que no domingo, eu fui fazer o percurso que ele fazia com um rapaz que trabalhava com ele. E ele conhecia tudo. E eu começava a imaginar, meu Deus, como é que eu falo português, estudo no Colégio Oswaldo Cruz, falo no COC. Imagine um lugar como o COC, eram palafitas. José do Castro deve ter aprendido ali toda a sua... Enfim, eles vieram para o Brasil, fizeram a vida, e ele era uma pessoa simples, minha mãe, de prendas domésticas. E o que é que acontece? Havia um movimento... Vocês eram quantos? Quantos irmãos? Eu e uma irmã mais velha, de 11 anos, que quando eu tinha 13 anos, ela já tinha ido para São Paulo e casou lá. Então, fiquei eu e minha mãe, ela tinha 48 anos, e eu era o arrimo de família, praticamente. E a minha irmã não tinha condições de ajudar, eu é que tinha que assumir tudo, e minha mãe não pensava de alguma maneira ir para São Paulo, e eu fiquei aqui. E a comunidade judaica, ela tinha um conteúdo cultural muito forte. A grande maioria dos imigrantes que vinham, vinham da Polônia, da Rússia, da Bessarabia, e eles vinham com conteúdo, de certo modo, alguns deles, com muita formação cultural interessante. Tanto é que o clube da gente era na Rua da Glória, 215, e nós tínhamos bibliotecas, em que funcionava duas vezes por semana, em que tinha uma biblioteca fora de língua portuguesa, tinha quase 8 mil livros em Ídes, que vinham da Argentina e dos Estados Unidos. E aquilo funcionava de uma forma, assim, extraórdena. Você não tem ideia de como se lia. E aquilo, de certo modo, para nós, jovens, que participávamos de um movimento juvenil, porque era, naquele momento, a criação, em 1948, era a formação e a criação do Estado de Israel. Então, aqui no Brasil, como em outros países do mundo, se criaram movimentos sionistas, que eram a preparação e a formação de jovens que fossem morar num país socialista, em que a sua grande formação seria os kibbutzim, que até hoje funciona. Eu tenho um filho que vive lá no kibbutz, há 29 anos, e que, essencialmente, é uma forma socialista de viver, de fato. E aí, o que eu acho que influenciou muito foi essa geração que veio da Europa. E havia um grupo que tinha muito, cultuava muito teatro, música, e influenciava isso muito na gente. E esses grupos juvenis, que eram sionistas, eles eram de formação socialista, de esquerda, que vinham de influência de partidos de Israel. E o que é que acontecia? A gente lia muito o grupo. Tinha material para orientar. Que tipo de leitura? Então, eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu arranjei na minha vida foi comprar um livro de Li Untang. E Jorge Amado era pinto, a gente já tinha lido tudo. E a gente, às vezes, começava a folhear Marx, Engels. Primeiro de maio, a gente fazia as comemorações escondidas e tal. E a minha preparação era muito coletiva. Você acha que essa convivência, desde muito cedo, com os livros, de alguma forma, influenciou a sua escolha pelo teatro? Porque, num dado momento da sua juventude, você escolhe o teatro? Muito mais. Foi isso e muito mais. Porque esses grupos, eles cultuavam, por exemplo, dança folclórica de realência. Então, a gente dançava. Como eu danço frevo hoje, ou como eu danço maracatu, nós dançávamos danças. Se encontrava lá na... onde tinha o nosso clube. E aí, por isso, a gente criou um grupo de dança com coreografia, que eram mais ou menos 16, 32 pessoas. E todo sábado, no shabat, em que a gente se encontrava, e eram grupos que eram determinados de uma forma escáltica. Lobinho, daquela mesma... A formação era escáltica. Nós tínhamos relação com grupos escoteiros aqui em Recife, até na torre, junto da igreja da torre. E nós tínhamos... E acampávamos muito com barraca, fazíamos todo um processo escáltico. E aí, no shabat, a gente preparava umas esquetes. E aí, os talentosos iam surgindo. E todo ano, na nossa Páscoa, a gente preparava uma grande festa em que tinha dança, em que a gente tinha teatro, ginástica. Agora, em que momento você escolheu o teatro? Em que momento você disse, é isso que eu quero? Ou é também isso que eu quero fazer para além da comunidade judaica? Muito bem. Então, aí a coisa foi levando... Vou pular umas coisas, mas vale a pena. Porque, quando a gente fazia isso, no fim do ano, a gente sempre apresentava uma peça de teatro. Aí procurava um texto. E tinham três senhores que tinham vindo e tinham feito teatro na Polônia. Seu Abraham Rotman, seu Morgenstern, e eu fiz teatro com eles. Em Ides, apesar de eu ser analfabeto. Mas eu sabia e falava Ides porque eu escutei na minha casa a vida inteira. E eles faziam transliterato com letras latinas e eu fiz os papéis. Quando eu estava com mais de 19, 20 anos, aí eu fui para São Paulo para me preparar para ir para o kibbutz. Então, eu deixei a escola, não fui fazer as provas parciais, fui aprender marcenaria. Porque eu ia... Sua mãe ainda viva? Viva. E aí eu decidi que eu ia. Fui ser obreiro. Porque aquilo era a formação que me faria chegar um kibbutz. Então, fui aprender marcenaria e tal. E fui para uma fazenda lá que tinha em São Paulo, em Jacareí, em 1959, enquanto eu estava em São Paulo, aqui em Recife. Teve o primeiro Festival Nacional de Teatro Estudante, que era dirigido por Pascoal Carlos Magno. E eu fiquei lá internado, tal, certo de que já ia-me embora para ela. E, em um determinado momento, ligo para Recife. Naquela época, ligar para Recife não é como hoje. e descobri que minha mãe estava doente. E não tinha ninguém. E eu, então, decidi que voltaria. Eu voltaria e tentei convencê-la para que ela fosse comigo ou que ela viesse para São Paulo para ficar com a minha irmã. E ela não aceitou. Então, nesse momento, eu abri mão dessa minha lavagem cerebral que era de 11 anos a quase 20 anos. Eu não tinha outra coisa na minha vida, não sei se... E, aí, então, eu fiquei sem saber qual seria o meu norte. E, aí, eu digo que eu arranjei um grande psicólogo que foi o bonde de Olinda. Porque eu fiquei tão maluco que eu saía de casa, pegava o bonde em frente à Igreja da Boa Vista, parava lá no terminal de Olinda e vinha andando a pé durante uns 15 dias. Naquela época, eu não tinha dinheiro para ir para um analista, não sabia o que era um psiquiatra, nem era. Nesse momento, estava se criando em Recife, por influência do festival, um grupo de teatro chamado Teatro Estudantes Realita de Pernambuco, que não tinha nenhuma intenção de montar teatro judaico. Era só uma formação de um grupo de estudantes realitas e tal e me chamaram. E eu fiquei, eu digo, meu Deus do céu, acho que é por aqui que eu vou me agarrar. E, nesse momento, eles conseguiram a sensibilidade de uma pessoa que tinha sido contratada pela universidade, Otávio Alves da Graça Mello, que veio dirigir teatro. Ele pegou o teatro universitário. E, naquele momento, Estela, eu não sei, havia uma efervescência no teatro. Imagine que tinha oito críticos de teatro na cidade de Recife, que decidiam, no fim do ano, quem era o melhor ator, quem era o melhor, premiava, jornalistas que faziam. Então, me chamaram e eu entrei para fazer um pequeno papel em Ratos e Homens. Em 1958. Em 1958. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui galgando outros papéis. O diretor achou que eu poderia. E eu peguei um papel maravilhoso. Inclusive, depois de muitos anos, eu descobri que grandes atores fizeram esse papel, tanto no teatro quanto no cinema. E eu me doidei. Do mesmo jeito que o Bond me ajudou, esse me deixou meio maluco. Eu vivia... Eu só me lembro de Irandir fazendo A Pedra do Reino, em que ele andava, falava e conversando. Ele era o personagem. Eu estava mais ou menos dentro desse... Naquela época, se falava muito em Stadnitz, porque o laboratório todo mundo era entendido nisso, né? E a gente fazia laboratório e eu... Então, foi aí que eu descobri a minha... E, principalmente, porque eu me saí muito bem no... Sem Falsa Modesta. Acho que a gente aqui está aqui para... Não para rasgar a seda, mas... E eu me saí muito bem. Foi com esse... Foi com esse personagem, foi com essa peça, que você vai para um festival estudantil em Santos. Em Santos. E lá você é escolhido, é apontado como um dos melhores atores do festival, não é isso? Aliás, não só o... A peça foi o melhor. A peça foi premiada. O cenário também. A direção também. Eu e Samuel Lack como coadudante. E aí, me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre isso, a comissão julgadora. Essa comissão julgadora que escolheu você como um dos melhores atores do festival. Foi, era... Que tinha... Henriette Morinot. Bateu na minha cara, eu passei três dias sem lavar. Bagu? Bagu, exatamente. Glauci Rocha. Glauci Rocha. Chega, me emocionei. E aí, veja bem, que tinha, por exemplo, atores que hoje são consagrados e faziam parte do Teatro Universitário, da Escola de Arte Dramática, Zé Celso Martinez Corrêa, Renato Borg, Edi Fraser, Fernando Peixoto. Esses eram os nossos concorrentes. E eu acho que a gente saiu muito bem. E teve um fato muito curioso para a gente ir para esse festival, que o Pascoal e o Carlos Mário combinou, Graça Mello escreveu uma pecinha, O Condenado, em que o protagonista era o doutor Samuel Lack. E a gente fez, e isso é importante para a história, o primeiro teleteatro da TV Jornal do Comércio na fase experimental. Então, a gente tem historicamente isso como um referencial muito forte para mim. Eu digo, nossa, a gente, é porque não tem nada documentado. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos fazer um intervalo bem curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco, a gente está fazendo um perfil, na verdade, é a carreira do ator pernambucano Germano Rayuti, aí no teatro, no cinema, a gente ainda vai falar da carreira dele no cinema e na televisão. Hoje, você que está em casa não vai poder participar do programa com perguntas e comentários pelas nossas redes sociais ou pelo telefone, porque o programa está sendo gravado. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje com o ator pernambucano Germano Rayuti. Germano, a gente terminou o bloco anterior falando da sua estreia em 1958 e já de como a sua atuação nesse primeiro espetáculo reverberou e, enfim, você ter sido escolhido como um dos melhores atores do festival em São Paulo, do qual você participou. e eu fui fazer uma matemática rápida antes de lhe entrevistar e vi que são mais de 20 peças de teatro e são 10 filmes. Para a gente ficar ainda no teatro, pegando aí esses mais de 20 espetáculos, quais você aponta, você escolhe como marcos na sua carreira? Aqueles que mais lhe deram prazer. Estela, eu não quero ser pretencioso no que eu vou dizer, mas eu quero que você entenda. Essa formação do teatro estudante realita, nós éramos uma faixa de etária de 21, 22 anos. E aí, você vê uma carreira que pouca gente tem, assim, o privilégio de dizer. Eu fiz um stembe, fiz um arrabal, primeira vez em Recife, que se montou a rabal. Bertold Brecht, os fuzis da senhora Carrá, foi montado em 1963. Também a primeira montagem de Brecht em Bernabuco, aqui, foi com vocês. É, João Poussartre, a prostituta respeitosa. Enfim, a gente chegou a montar peças, você pode ver, de autores de nível, e, Mary Chase, como meu amigo Harvey, que foi um sucesso no cinema, volta-mo-cidade, William Wing, quer dizer, um grupo que, praticamente, foi de 58, 59 a 63, montou isso, sem nenhum cunho profissional, porque não havia essa possibilidade. Eu me lembro que uma vez Graça Mello sentou comigo e disse que queria comigo e com o Samuel montar um grupo profissional. E eu fiquei muito frustrado porque ele disse, ah, você não é boêmio, não vai topar ser profissional. Eu disse, se for essa condição, eu vou ser boêmio. Enfim, é, então, quando foi em 63, quando a gente montou, ele já tinha ido embora, o Graça Mello, quem dirigiu a gente foi um do grupo, que foi Samuel Olak. Naquele momento, o grosso do grupo eram médicos. E aí começou, terminavam, iam fazer residência em São Paulo, no Rio, e aí ficou vazio e o grupo se acabou. E eu fiquei frustrado porque o que foi que mais me... Aí eu diria, ratos e homens, porque foi o que me embeveceu no teatro. Mas eu digo com toda franqueza, eu fiz todos os papéis independente de ser protagonista ou coisa que valha, eu fiz bem. E fiz bem para mim, que é muito importante. E sinto que fiz bem pela repercussão que as pessoas davam, o retorno, a crítica, enfim, curiosamente, críticas boas e tudo. Então, eu não tenho assim. Agora, coisas marcantes. o fato de um dia o Teatro de Arena me chamar para fazer a Farsa da Boa Preguiça de Ariane, que estreou. Então, para mim, era um... Deixa eu te interromper, você falou aí fatos marcantes. Eu me lembro de uma vez, nós estávamos conversando a respeito de teatro, não sei exatamente em que ocasião, e aí você falou da montagem de Os Fuzis da Senhora Carrá em 1963 e faz uma referência de uma apresentação, se não me falha a memória, no Teatro de Santa Isabel, que foi assistida, eu acho, que por Gregório Bizerra e ou Leonel Brizola. Não, não, mas foi um fato curioso porque a gente montou Os Fuzis da Senhora Carrá e em determinado momento tem aquela cena em que a mãe manda buscar as armas, define e tal, e a peça é toda uma afirmação do ponto de vista político e tomada de posição. E naquele dia houve uma confusão porque não queriam que nós levássemos a peça porque ia haver um grande encontro com o Brizola e eu argumentei com um coleguinha que era um gerente do teatro, disse, não, mas nós vendemos ingressos, a gente não pode. E aí negociamos uma coisa muito, foi muito especial, acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi em teatro. O teatro estava absolutamente lotado, sentava a gente, inclusive no palco. Nós montamos Os Fuzis da Senhora Carrá antes de Leonel Brizola falar. E aí nós fomos aplaudidos em cena aberta e aí o número é importante, oito vezes. Você é de teatro, eu sou de teatro, é tudo que a gente quer na vida. A bilheteria não tem nada de importante quando você tem essa... Mas era tudo a ver com o momento político que o Brasil vivia, o texto, a gente tinha o coral do movimento de cultura popular atrás da gente cantando das músicas revolucionárias espanholas, até com o meu querido amigo ainda aqui, cantando no coral, Zé Wilker, uma coisa... Aí vem Brizola. Ele cantava no coral? Do MCP e fui cantando durante os Fuzis da Senhora Carrá. Era ao vivo, só que eles não apareciam, estavam no fundo cantando. Mas aí vem Brizola, monta e tal, e ele começa a falar em determinado momento, eu tirei tudo de cena e cheguei, fiquei na coxia, digo, uma grande oportunidade de ver Brizola ali ao lado, né? E aí, quando a gente ouve, ele diz que a política é como o mar em que as ondas levam para um lado, levam para o outro, aí um gaiato no meio da cena faz, no meio do discurso dele, ele não assistiu a peça não, que é um problema de definição. Aí foi uma exadagem. Mas, você lembrou uma coisa muito importante que isso ia dando algum problema, foi quando nós estávamos montando, aí sobe Luiz Carlos Prestes. Ah, Luiz Carlos Prestes, eu compreendi. Veio assistir a peça e aí estava acompanhado de Paulo Cavalcante, do pessoal do Partido Comunista e subiu no palco para nos cumprimentar. Independente de qualquer fato ideológico que pudesse representar isso para a gente, eu estava na frente e todos nós estávamos na frente de uma pessoa importante dentro da, de toda a estrutura histórica que esse país tem, independente de qualquer. alguns ficaram com medo em 64, depois que tivemos a malfadada ditadura, eu recebi um telefonema e depois um encontro com o presidente da Federação realita, me procuraram saber por que que eles foram lá cumprimentados. Eu digo, pagaram o ingresso, entraram, eu ia dizer que não podia assistir, eu não sabia que eles estavam lá. Olha só, a montagem de Os Fuzis, assistida por Luiz Carlos Prestes, assistida e aplaudida por Luiz Carlos Prestes, foi em 63. Aí você falou do golpe militar que veio em 64. E como é que foi a sua vida de ator nesse período durante a ditadura militar? Bom, eu quando, depois de fazer as peças do tape, do Teatro Janderti, fiz o Arena, aí foi quando Hermilo chamou para fazer Hermilo Borba Filho, Leda Alves, Carlos Reis, em que nós voltássemos, tentássemos voltar à segunda etapa do Teatro Popular, porque a primeira foi Mandrágora com o Zé Pimentel, ele queria, já era a ideia de montar um teatro e tal, e nós saímos em campo para conseguir um espaço, até conseguimos alugar uma casa lá na Avenida com o De Boa Vista, e tivemos a boa vontade de uma série de pessoas, inclusive o proprietário era um homem que queria só dois, um dos dois que pudessem ser rivalistas, ou era Batista da Silva, o dono do Banco Nacional do Norte, ou Marcelo, o companhado dele, Marcelo Carneleão, que era o dono de uma indústria têxtil. E o único que tinha CNPJ, porque eu já era, já trabalhava e que tinha comércio, Hermilo não tinha, que é professor universitário, eu não preciso dizer a você o que é que representa, Leda também não, então eu assinei pelo TPN e o senhor Marcelo Carneleão foi o avalista, para você ver, o top da economia de Pernambuco foi o avalista do... E aí toca reformar sem dinheiro, pega dinheiro aqui, pega dinheiro lá, a casa estava cupim só e todo mundo ajudou, enfim, a gente conseguiu botar ar-condicionado e ensaiando o inspetor de Gogol, que era uma montagem quase pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez, se montava um espetáculo que Hermilo fez com máscaras, em que cada personagem tinha na máscara o seu referencial. Então, por exemplo, com toda a desculpa da minha parte, eu era o governador, por exemplo, eu era um ratinho, quer dizer, qualquer semelhança coincidência, mas, enfim, os personagens, nós fizemos uma montagem linda, todo mundo de roupa branca, tudo terno branco e o inspetor com a cor diferente. E foi uma boa abertura, em 98 lugares tinha o teatro e aí encajei no teatro popular do Nordeste, que aí vem o Cabo Fanfarrão, aí vem Dom Quixote de Antônio Gisele Judeu. Mas vocês foram, num determinado momento, foram incomodados pela repressão, não foram? Acho que o comando de caça aos comunistas teve por ali. Muito telefonema, uma série de provocações, a gente chegava a esconder atrás da cortina uma barrinha de ferro, porque tinha havido o problema de roda viva lá em São Paulo, a agressão que os atores tiveram, que eles invadiram, e a gente ficou com a barra meio de molho assim, esperando que não acontecesse isso, como não aconteceu, mas as provocações por telefone eram muito desagradáveis e tal. E situações, por exemplo, do ponto de vista pessoal, eu tive um negócio meio, que eu vou dizer assim, público, mas é um negócio que dói, eu me lembro que eu estava fazendo o Don Quixote e nós tínhamos, atrás do TPN, tinha um bar que se chamava Aroeira, que era de uma cooperativa de artesanato, e eles mantinham aquele bar, e era um bar em que, naquela época, você tinha a Escola de Arquitetura na Conda Boa Vista, então, ali, ali era realmente um lugar em que é efervescente da cultura, mesmo da política, enfim, era um lugar em que se encontravam as pessoas, e eu, num determinado momento, saí de cena e tive vontade de ir ao banheiro, um silêncio muito grande, espetáculo rolando na frente, quando eu entro no banheiro, um determinado cidadão que vivia no bar e que fez teatro, ele estava com uma bomba caseira, extravaliana, quem conhece, era uma bomba que vinha enrolada em corda, e ele preparando para jogar dentro da bacia, eu e ele dentro do banheiro, quando abri a porta, ele estava lá, eu segurei no braço, um olhou para o outro, a situação se definiu, não houve briga, eu comecei a tremer, fiquei, e ele foi embora, e eu chamei Leda e Hermilo, que a gente era mais ou menos os mentores do grupo todo, e contei, e ele deixou de comparecer e a gente, de certo modo, alertou as pessoas, e ele era um comissário de polícia. E vocês, até aquele momento, não sabiam? Ele fez teatro, ele fez cinema, convivia com a gente. Era muito comum naquela época, não é? Se chamava de agentes infiltrados. Enfim, eles estavam no papel deles, eu não discuto isso. Pessoas que serviam ao regime, à repressão do regime militar, que se infiltravam nas universidades, nos meios culturais. Agora, eu só me pergunto, se aquela bomba bate e estoura dentro de uma bacia, o que poderia causar? Não de... Porque o teatro nunca conseguia ter sempre os 90, devia ter 50 pessoas, mas qual seria a reação de tudo isso? Enfim, houveram momentos de depressão, a censura era uma coisa de encher a paciência, porque eu acho que censura, se é que ela existia, ela devia vir, por exemplo, um mês antes, dois meses, e você se adequava àquela possibilidade de montar ou não o espetáculo. Mas você não pode fazer uma censura, não deveria fazer a censura, estressa esta feira a peça tal. Eu venho na quinta e verifico e corto. Ou proíbe. Ou proíbe, enfim. eu me lembro que Ari Toledo fez um espetáculo e foi o primeiro espetáculo proibido no Brasil. Foi lá no TPN. A criação do mundo por Ari Toledo. O que é que acontecia com Ari Toledo? Já estava quase um mês no TPN e a gente, naquela época, recebia tudo que você fazia, levava para a censura estadual. E você tinha o carimbo. Eram dez e meia, onze horas da noite e entram dois senhores de paletó e gravata. Boa, boa. Quem é diretor? Por acaso, eu era, estou aqui, pois não. Dizia, olha, a peça que está sendo levada aqui não poderá continuar, a não ser que tenha a censura. Mas por quê? Saiu às cinco e nós dizemos. Aí, lá vem o pessoal assistir a peça. Abre o texto. Ele colocou durante meses o ano que ele vinha levando aquele texto, era só caco. Do texto original já não tinha mais nada. corta aqui, corta com lá e tira e ficou 15, 20 minutos do espetáculo. Espetáculo todo mutilado. Então, ele foi-se embora todo mundo, ele estava hospedado no Hotel São Domingos e agora, eu disse, não, eu vou embora porque eu não tenho como montar uma peça com 20 minutos. até que um pensou, vamos bater o texto do que você diz e levar para a censura. Vamos fazer um intervalo de novo, curto. Germano Rayucci é o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco, ele está falando sobre a carreira dele no teatro. No próximo bloco, vai falar sobre a carreira dele no cinema. A gente volta já. Vida de artista, o desempenho no teatro, no cinema e na televisão de um dos mais festejados atores pernambucanos, Germano Rayucci. falávamos da sua carreira no teatro, mas aí chegou um dia em que você tirou o pé do acelerador, botou o pé no freio no teatro e foi fazer cinema. Por que você tem dado preferência ao cinema? Eu acho e tenho certeza que no meu caso é a dificuldade de fazer teatro. O que é que significa isso? Eu tenho minha vida dupla, não é? Eu sou uma pessoa que trabalho no nome de comércio e isso me dificulta muito, por exemplo, você tem um período de maturação que é o ensaio. Depois você tem os espetáculos. Por força do trabalho como comerciante, eu em determinado momento tenho que sair, tenho que viajar, tenho que fazer. Então, eu, por duas vezes principalmente, eu comecei, tentei fazer, mas saí antes porque eu percebi que iria prejudicar. Porque em determinado, você não tem como montar uma peça e dizer, ah, mas eu não vou porque eu tenho que viajar para São Paulo. Não tem isso. Eu acho que o ator, ele tem que estar sob qualquer circunstância, no palco. Aprendi isso muito com o Amilo. Sobre qualquer circunstância e sobre qualquer número de espectadores. Então, o respeito ao público acima de tudo. E é para isso que a gente faz o teatro. Eu acho que a emoção e tudo que a gente passa é para dar ao público. eu acho até que você transfere muitas coisas que você tem vontade, precisa e como personagem você faz isso. Então, eu procurei me segurar. Eu digo, não, eu fiz a ciência de Pirandello, tinha feito outras coisas e me evitei fazer. Quando me chamava, eu procurava não assumir. Doido para fazer, louco para fazer. fizemos a leitura, fiquei morrendo de vontade. Nós tivemos a oportunidade de um texto maravilhoso, de Bento Teixeira. É. Aí, eu tinha feito uma experiência em 79, eu acho que que foi a Batalha dos Guararapes com Paulo Thiago em cinema. Depois, eu fiz uma ponta também em Tizuque e Mazac e Paraíba Mulher Macho. Paraíba Mulher Macho. E fiz uma coisa que eu considero que foi bom que é o Baile Perfumado. Foi a retomada do cinema pernambucano e que eu me sinto muito feliz de eu ter feito uma ponta e ter participado disso. Me orgulho muito disso, inclusive. Deixa eu te interromper. A gente tem umas fotos suas no cinema. Enquanto a gente vai conversando, a produção vai mostrando essas fotos, está bom? Ótimo. Pronto. Você estava falando do Baile Perfumado e depois... Me aquietei. Até que um belo... Aí, por... Ah! Aqui é o ano que meus pais saíram de férias. Lindo filme. Lindo. Me fale da carreira desse filme que foi uma carreira super vitoriosa. Muito. O filme viajou para vários países, fez sucesso no Brasil, fez sucesso fora do Brasil, quase botou o pé no Oscar. A verdade é que ele teve uma carreira muito interessante porque ele abriu o festival de Berlim, berlinado, foi Cartagena, festival, ganhou, inclusive, em Cartagena, júri popular, não, júri da imprensa, em Biarritz, na França, abriu o festival, abriu o festival do cinema brasileiro em Paris, e Manaus, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, correu Itália, Inglaterra, Portugal, Israel, chega, né? Quase chega. Essa foto aí. Ah, isso é, com o de Paulo Caldas. É o filme de Paulo Caldas. Isso é. Marília Padilha. Eu acho que eu tenho o nome do filme aqui. Eu acho que é. O Pais do Desejo, não é? Aquele de Paulo Caldas. Sim, sim, Pais do Desejo. Aí, Amor de Roubados, a minissérie. Aqui é Quincas Berro d'Água. Quincas Berro. Eu era irmão do Quincas. Aqui é Reflexões de um liquidificador. De um liquidificador. Uma grande atriz, Ana Lúcia Torres. Que atriz. Maravilhosa. E o ano em que meus pais saíram de férias, o que é que significou esse filme para você? Porque você era o protagonista do filme junto com com o menininho lá, né? Que hoje é um rapaz. Que hoje é um rapaz. E está fazendo cinema. Está fazendo cinema. Parece que entrou num filme agora que foi premiado de Ana Mulhert com Regina Caser. Eu tenho a impressão que ele faz uma ponta. Eu vou me certificar. Cal Hamburger. Hamburger? Cal Hamburger. É o diretor do filme. Do ano em que meus pais saíram de férias. O que é que significou esse filme para a sua carreira? Por duas razões. Porque você era protagonista e porque foi um filme que teve essa carreira maravilhosa que você acabou de descrever. Veja bem. Tem dois fatos que você leva e tem um terceiro. Que é o lado atávico meu. Sim. Porque na hora que eles me chamaram eu no telefone quase que disse que não queria fazer. Tem tanta gente no Rio, São Paulo. Mas a gente que é um ator que fala índice na sua faixa etária. Igual, eu sou analfabeto. Agora, o que você botar em índice eu vou saber traduzir porque me criei dentro disso. Mas, na verdade, que meu pai morreu há 54 anos minha mãe há 20 e tanto mas, aquilo fica. Aí, fui. E a primeira discussão que eu tive com o diretor é que eu percebi que eu seria uma espécie de base para as duas crianças. Porque eles já vinham ensaiando há quase dois ou três meses com as duas crianças. A menina e o garoto que eles estavam ensaiando. E de uma forma muito interessante que era sem o texto. O texto ele vinha com os ensaios sem leitura de texto. E, quando eu cheguei eu era a ponte entre eles. E eu discuti com o diretor que eu disse olha, eu venho para cá e quero dizer como vou fazer o personagem judeu. Porque eu acho uma forma muito bizarra muito feia como se faz os personagens sempre ridículos do personagem judeu que sempre é uma piada. E eu estou lidando com uma coisa extremamente séria e eu vou imitar vou fazer como eu ouvi os meus pais falarem. E eu não vou por exemplo criar aquele estereotipo que aparece nos programas de televisão. Então é a primeira negociação que eu quero fazer. Não estou discutindo cachê estou discutindo o princípio. E aí ele aceitou o Calambúrguer não sei se por um problema atávico também dele porque o pai é judeu judeu alemão e um grande físico por sinal e ele aceitou aquilo e me botaram logo numa fria botaram uma professora de IDES da Universidade de São Paulo do curso que ela dá. Aí eu passei no vestibular com ela com a seguinte nota grande coisa ele não é não no IDES o IDES dele é muito baixo serve para o personagem que ele é um empregado da sinagoga está muito bom mas passei com louvor então ela está boa e isso foi muito curioso que eu encontrei esse problema em Berlim porque a gente chega em Berlim em que você tem todo um histórico na família do que pode ter acontecido com a família do meu pai que até hoje eu só conheço um raiute da minha família porque o resto que ficou lá ninguém tem notícia e quando você chega em Berlim você tem assim uma espécie de preconceito mas no primeiro dia queriam que a gente falasse no palco e o diretor falou a criança falou pronto eu disse não tem nada que falar quero ver o filme aqui e uma coisa me chamou a atenção que quando eu falo em IDES e que não tem a tradução eles riam ou seja o IDES é o baixo alemão eles são capazes de nos entender eu tenho dificuldade de entender eles e aí eu tive uma coisa muito curiosa e aí eu fiquei com aquilo na cabeça seis dias depois a gente foi apresentar o filme num outro cinema que era na Alemanha do lado oriental inclusive já não era Avenida Karl Marx por sinal e a gente entrou quando o filme terminou fomos ao palco e começou aquele fala não sei o que aí veio o tradutor e eu disse eu não quero tradução aí o diretor se doidou aí eu comecei a falar em IDES bem pausado agradecendo os aplausos foi uma apoteose eu fiquei impressionado eu digo ou é um problema de meia culpa eles querem se redimir com algo porque eu comecei dizendo que eu era filho de imigrante judeu que veio para o Brasil que sou do nordeste não sou do eixo Rio-São Paulo como meus diretores eu sempre faço muita questão em todos os lugares que eu fui em todos os lugares eu fazia a questão de dizer que eu era do meu lugarzinho Pernambuco Recife de minha comunidade judaica dali eu como então eu respeito muito isso eu brinco muito sair de um gueto dali do bairro da Boa Vista aliás eu brinco muito mas na casa onde eu nasci tem até uma placa sabia? não vende-se assim não vale mas é um pouco de uma brincadeira que eu disse aqui há muitos anos atrás num programa cadeira do engraxate quando eu fui entrevistar sim estávamos falando do ano em que meus pais saíram de ferro então esse filme teve uma repercussão muito grande e provavelmente isso chamou a atenção de alguns outros diretores que aí você também não parou mais não parei sim porque mas quantos vieram depois? a verdade é o seguinte eu tenho 76 anos agora quando eu fiz o filme eu tinha 70 70 anos sei lá depois eu fui fazer reflexões do Unificador que é um contraponto com tudo do personagem do ano que foi uma das coisas que me chamou a atenção eu li isso numa noite ele me mandou de tarde eu li de noite de manhã disse que topava e que ele queria que eu fizesse porque eu não queria ficar com a imagem ou o personagem daquele imigrante judeu e aquilo não tinha nada a ver uma coisa com a imagem era o vigia de um prédio que tinha um caso lá com a enfermeira e fugia tudo quando depois me chamaram também para fazer uma outra participação em Quincas Berros d'Água e aí aquilo me deu assim um prazer muito grande depois eu fui fazer um filme e uma experiência muito curiosa que eu fiz com um diretor lá em Paulínia filmei três dias e simplesmente o meu personagem foi cortado e aí veio uma explicação acontece muito no cinema né mas o que eu fiquei frustrado é que era o tempo todo com Wagner Moura e o diretor mandou uma explicação porque ele fez e eu entendi e acho até que ele foi muito coerente com o que ele disse e com o que depois eu vi o filme e ficaram muito bonitas as cenas muita gente dentro de um carro eu absolutamente careca sem barba terminal é eu um ano depois eu tive um câncer tirei na cabeça do pâncreas aí o médico disse que eu ia fazer quimioterapia disse eu devia ter me avisado um ano antes porque eu já estava careca se dá um médico você está maluco enfim essas experiências quando também estava já no meu canto calado aí quando me chamaram para o para o seriado da Globo foi outra discussão mas por que é que vocês estão me chamando e eu entendi que você está falando de amores roubados amores roubados porque naquele momento amores roubados tinha toda uma sequência de 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 situações em Pernambuco e eu fiquei muito muito entusiasmado quando eu vi que era a emparedada da Rua Nó porque eu já conhecia já tinha lido e mais ainda quando eu vi que o roteiro era de Jorge Moura que eu tinha feito um curta com ele para a Globo há muitos anos atrás e eu respeitava muito ele por tudo que eu via na televisão e que não seria uma novela e sim um seriato porque se fosse uma novela não tinha a menor chance até podia ser se me desse mais do que a lojinha mas não era o caso olha só a gente não tem muito tempo mas e você me falou que gostaria de falar sobre um outro espetáculo também de Bertold Brecht que você participou que é Galileu Galilei esse você falou que é que mais marcou tem um espetáculo também que eu acho sensacional que é Jogos na Hora da Sesta dirigido por Geninha da Rosa aliás eu fui dirigido por Geninha e fiz também Marido Domado com ela que para mim é um privilégio fazer Marido Domado com Geninha é um privilégio e ser dirigido ela em Jogos na Hora da Sesta foi um exercício maravilhoso que eu fazia um mongoloide e que teve situações assim por exemplo de eu pular em cima das outras crianças e sentir êxtases e fazer uma masturbação em cena com maior respeito do público e nós atores acima de tudo respeitando o público e Galileu Galilei que foi um momento muito importante porque foi um desafio que eu fiz a Milton Bacarelli porque ele me chamou para a gente fazer uma peça junto com o pessoal do curso de teatro aí eu disse eu posso escolher a peça aí ele disse pode eu digo qual Galileu Galilei ele disse pode ser e passaram esse mês ele não me deu a resposta depois eu soube que não não foi aceita a peça o período não ajudava e muito menos a universidade faria isso e aí a práxia dramática Paulo e Zemara resolveram montar e a primeira leitura foi aqui na TV universitária nós éramos 42 atores aqui ensaiando na TV universitária que nos deu o guarita para fazer os ensaios e essa peça foi muito importante porque havia uma pressão no público que queria extravasar de alguma forma e Galileu dava essa possibilidade e eu me lembro que como espetáculo de Brizola quando eu dizia que a grande frase de Galileu infeliz do país que precisa de heróis o teatro vinha abaixo e a gente ficava realmente era um processo político havia provavelmente 1978 ainda havia havia uma necessidade então cada um que interpretasse da sua forma e o espetáculo era um espetáculo cansativo quase 3 horas você sabe o que é um texto com quase 2 horas e 45 minutos era texto e uma temporada muito feliz porque casa cheia casa cheia no Teatro Valdemar de Oliveira e depois no Teatro São Isabel salvo engano de grupo local parece que foi uma das maiores lotações até hoje não sei se até hoje não sei se você lembra mas esse espetáculo junto com os fuzis da senhora Carrá também uma montagem de 78 que não foi a sua lá da década de 60 esses dois espetáculos de Brecht naquele ano ganharam o prêmio do Serviço Nacional de Teatro como os melhores espetáculos do ano realizados em Pernambuco não lembro não sabia pois ganhou Galileu, Galilei e os fuzis da senhora Carrá do lado de Marcos Siqueira é o prêmio do Serviço Nacional de Teatro Galileu também vai pro meu currículo não sabia ganhou nosso tempo acabou infelizmente eu ia pedir pra você falar da peça Patética que você também participou que foi uma produção da Remo com direção de Zé Francisco mas o nosso tempo acabou aí fica pro nosso é uma situação patética fica pro nosso próximo encontro quem sabe tudo na minha vida é assim tá bom é a penúltima vez que eu faço tá não mas você virá muitas outras vezes aqui Germano muito obrigada uma honra pro Opinião Pernambuco ter você hoje aqui o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira pra você que está em casa muito obrigada pela companhia até agora e boa noite Música Música Legenda Adriana Zanotto